Meu pai ou minha mãe tem miopia. Eu vou ter? Miopia, astigmatismo e hipermetropia são decorrentes de fatores genéticos e ambientais. Filhos de pais com esses erros refrativos têm maiores chances de manifestar a mesma condição. Porém, não é uma regra. Fatores ambientais, estilos de vida, entre outros, podem influenciar. As principais teorias apontam para o uso excessivo de telas na infância e até mesmo a falta de exposição à luz solar. Portanto, caso seu pai ou mãe tenha algum erro refrativo, não é determinante que você também terá. Mas caso tenha algum grau decorrente de erro refrativo, é possível realizar a correção com a cirurgia refrativa a laser.